40 pessoas que compõem o Fórum Nacional vão ter 100 pessoas, porque cada entidade vai poder levar, além do seu representante, mais dois representantes da sua entidade. E nós vamos discutir três pontos nesse encontro. Um ponto é algo que algumas pessoas achavam que nós deveríamos colocar no Plano Nacional da Educação, porque a conferência aprovou esse tema, que é a Lei de Responsabilidade Educacional. E nós achamos que não dava certo colocar algo que, na prática, tem que ser uma lei dentro de outra lei. E a Lei do Plano é para 10 anos, e a Lei de Responsabilidade Educacional, se for criada, não é para 10 anos. Então, destacamos a Lei de Responsabilidade Educacional, essa discussão, esse tema, responsabilidade educacional, e aprovamos um projeto, e aprovamos não, e propusemos um projeto de lei separado. Então, e não podemos fugir dessa discussão, por quê? Porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, já aprovou uma comissão especial para tratar exclusivamente da Lei de Responsabilidade Educacional. Então, já tem uma comissão para isso, não estão indicados seus membros ainda, mas tem uma comissão já prevista, comissão especial, para tratar dessa questão. Então, nós vamos discutir um pouco essa questão, vamos discutir como é que ficam as 2.915 emendas que foram feitas ao Plano Nacional, como é que o fórum vê essas emendas, quais as emendas que o fórum tem condições de recomendar, quais as emendas que o fórum recomenda, quais aquelas que o fórum pode, de repente, não recomendar, etc. E vamos também fazer um balanço dos fóruns estaduais. Como andam os fóruns estaduais? Como tem se comportado, tem problema, onde é que tem problema, onde é que o fórum nacional pode ajudar o fórum estadual, etc. Então, esses três temas nós vamos discutir no próximo encontro. Agora, o PNE. Eu acho, pessoal, que o PNE foi muito discutido. Eu fazia tempo que eu não via uma lei, um projeto tão discutido. Eu acho que essas 2.915 emendas foi fruto exatamente de que tem alguém discutindo, porque se não estivesse discutindo, não tinha condições de apresentar tantas emendas. Então, a sociedade, através da sociedade civil, estava atenta à discussão e apresentou emendas. Vamos aqui entrar no mérito que tem emenda que, muita emenda repetida, é a mesma coisa, etc. Bom, foram apresentadas 2.915 emendas, isso está apresentado. Agora, foram feitas várias audiências públicas, muitas audiências públicas, quase todos os estados fizeram audiências públicas, tem audiências públicas no município, as entidades têm discutido, e eu acho que nós temos que aproveitar e aprovar o plano esse ano. Nós temos que trabalhar o governo, o fórum, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, para aprovar o plano esse ano. Porque eu acho que existe um clima na sociedade, em relação à educação, que quer que nós tenhamos um plano nacional, para poder fazer os planos estaduais, para poder fazer os planos municipais. Eu acho que você não pode parar a discussão do plano estadual nem do plano nacional, por conta do plano municipal, por conta do plano nacional. Não pode parar. Mas como é que você vai aprovar um plano no estado e um plano no município, se você não tiver, quais são as metas e as estratégias do plano nacional? Eu estou dizendo que você não pode parar a discussão. Isso eu acho que tem que discutir. Até porque quando você faz uma audiência pública, não é, deputado? Quando você faz uma audiência pública, como foi feita aqui, do plano nacional, em tese você está discutindo a perspectiva do plano estadual. Não pode fugir disso. Então, na minha opinião, nós temos que aprovar o plano nacional, para poder a gente aproveitar essa mobilização que a sociedade hoje tem, através da Undime, do Concede, das entidades da sociedade civil, para poder nós termos os planos estaduais e os planos municipais. E o plano, aqui para nós, ele é bastante complexo, tem um conteúdo forte, mas ele é um pouco, aqui para nós, mais fácil de ser entendido, o plano que está proposto. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos aqui todos concordando com as metas e estratégias. Se fosse assim, não tinha 2.915 emendas. Agora, pelo menos uma coisa, nós estamos tendo um grande consenso, que não dá para ser a forma do plano anterior. Não dá para ser aquela forma que nós tínhamos 295 metas, e na hora que você ia olhar essas 295 metas, elas não eram bem metas, eram enunciadas, porque meta é aquilo que tem que ser medido, ou seja, tem que ter um indicador. Então, quando você ia olhar 295 metas, a meta não tinha a estratégia. Tudo bem, é para colocar 50% das crianças em creche? Ok, foi aprovado isso. Agora, qual é a estratégia? Quais são as estratégias do Estado brasileiro para colocar 50% em creche? Então, não tinha estratégia. Não tinha estratégia da implementação. Esse plano, pelo menos, está tendo um consenso. Ele tem suas metas, tem suas estratégias e tem a estratégia para a sua implementação. Onde é que nós precisamos avançar? Nós precisamos melhorar em relação às emendas que foram aprovadas, mas eu trabalho, e eu acho que nós temos que trabalhar, o Fórum trabalha na perspectiva que nós possamos aprovar o plano esse ano, para poder ter essa dinâmica, esse clima que a sociedade está tendo de poder aprovar os planos estaduais e municipais. Então, desculpe eu ter entrado um pouco no tempo, mais um pouquinho. Quero agradecer pelo convite que nos fizeram e dizer que eu acho que nós estamos, aos poucos, colocando a educação brasileira no centro das atenções. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado, professor Chagas. Quero aqui, olha, saudar a mesa e pedir para os componentes que puderem o tempo máximo ficarem. Nós vamos tentar estabelecer uma meta até as 17 horas. O professor Palma tem um tempo, porque ele tem uma outra atividade, e a gente já sabia disso até no convite feito. E nós vamos, então, ouvir agora todas as entidades que estão aqui presentes, que solicitaram a sua intervenção. Depois podemos voltar para a mesa por uma consideração. Eu vou, antes, porém, pedir para fazer a leitura. Tem uma... Foi entregue aqui pela nossa querida Bia Pardi, ex-deputada Bia. O professor Palma ficará mais uns 20 minutos. Lembro que ele já tinha, desde o início, comunicado, tem uma outra atividade que ele está indo. E do... Porque nós temos aqui na Assembleia Legislativa também uma frente parlamentar pela elaboração democrática do Plano Estadual de Educação, que tem como coordenador o deputado Edinho, que justificou a sua ausência no dia de hoje, está em uma outra atividade, mas que mandou, enviou uma carta aberta, que nós vamos fazer a leitura para conhecimento de todos. Carta aberta ao Fórum Estadual de Educação. Sabendo da responsabilidade do Estado em elaborar o Plano Estadual de Educação, em parceria com a sociedade e dos compromissos assumidos em 2007 pelo governo do Estado, que até o momento não foram saudados, criamos a frente parlamentar pela elaboração democrática do Plano Estadual de Educação. A frente representa o apoio ao Fórum Estadual de Educação na sua luta pela participação da sociedade civil no rumo da educação paulista. O objetivo da frente é representar um canal de comunicação entre a sociedade civil e deputados estaduais, que proporcione o desenho de novos rumos para a educação do Estado com mais participação social, focando na melhoria da qualidade do sistema educacional estadual. Convidamos todas as entidades que compõem o Fórum para participar das reuniões e discussões da frente, que deverá ser formalizada até o dia 17 de setembro, em respeito ao regimento interno da Assembleia. No entanto, pensamos ser mais conveniente fazer um grande ato de lançamento na semana do dia do professor. A efetiva participação do Fórum nos trabalhos da frente é essencial para que possamos juntos discutir, elaborar de forma democrática um novo plano estadual de educação. Esperamos contar com a participação e colaboração de vocês para produzir um plano de qualidade e que reflita os anseios da comunidade educacional paulista. Forte abraço, deputado Edinho Silva, coordenador da frente parlamentar pela elaboração democrática do plano estadual de educação. Obrigado, Mariana. Nós vamos procurar agilizar ao máximo, cada entidade vai ter em torno de cinco minutos. E eu vou pedir para a primeira entidade, já que nós temos aqui representados na esfera federal, estadual, eu vou pedir então para que faça a sua intervenção e fique aqui na mesa, a Lúcia Couto, que é secretária de educação, vou pedir para você fazer daqui, Lúcia, ficar aqui conosco. Isso, nós vamos permanecer aqui na mesa, e vou pedir para a Lúcia também juntar aqui, como eu disse, a Udimi foi a coordenadora do processo, teve toda uma coordenação, toda a sociedade civil organizada, e para que todas as esferas estejam representadas. a executiva, aqui nós temos o legislativo, temos as entidades, e agora então... A Udimi que já incorporou, desde o início, essa comissão, aliás, esse, desculpa, esse fórum, e já vou então, Lúcia, passar para você. Ou se você preferir, eu passo para algumas pessoas, depois retorno aqui. Então, ok. Então, nós vamos convidar a primeira entidade a fazer a sua intervenção, a POSP, Sindicato de Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o professor Douglas Izzo, que o fará em nome da nossa presidente, professora Bebel, já justifiquei aqui a ausência dela. Nós vamos fazer com todas as entidades, quando der cinco minutos, nós vamos só avisar, olha, deu cinco minutos, está, para a pessoa se organizar. Boa tarde a todos presentes. Eu gostaria de saudar aqui o Francisco das Chagas Fernandes, representante do MEC, o representante da Secretaria Estadual de Educação, o professor João Cardoso Palma, o representante do Legislativo, presidente da Comissão de Educação, o deputado Simão Pedro, professor, sociólogo, e que tem defendido as bandeiras da educação aqui na Assembleia Legislativa. E saudar a todos aqui nessa casa. Nós, da POSP, entendemos que é importante a constituição deste fórum para discutir e para elaborar o plano estadual de educação. Nós entendemos que a elaboração do plano nacional de educação é um marco no processo democrático de construção de propostas para a educação. E nós, ao instituirmos, ao propor a criação deste fórum, nós trabalhamos no sentido de uma construção democrática, onde que todos aqueles que estão envolvidos com a educação possam efetivamente, à luz dos debates que serão propostos e que serão feitos nos municípios, nas regiões, todos aqueles envolvidos no processo da educação possam debater e encaminhar propostas para a construção de um plano estadual de educação. Então, este método democrático que foi instituído com o processo da Conai, das Conais estaduais e do Conai nacional, nós entendemos que é um bom referencial no sentido de contemplar e de trazer a população para esse debate. eu acho que com relação aos debates que foram colocados, eu acho que é importante aqui a gente um pouco pontuar as proposições que nós temos e que nós fizemos o debate no Conai e que vamos apresentar na próxima semana as nossas emendas através da Conferência Nacional dos Trabalhadores de Educação à CNTE. nós entendemos que para construir uma educação pública de qualidade é necessário que nós tenhamos os recursos necessários porque é verdade, professor, professor, para uma coloca aqui com muita propriedade que o ensino público ele teve uma queda considerável a partir da democratização do acesso aos estudantes à educação. Nós entendemos que esse processo ocorreu porque a democratização do acesso à educação não foi acompanhada da aplicação de recursos na educação. Nesse sentido, nós queremos reafirmar que é necessário a aplicação de 10% do PIB em educação. Os 10% do PIB nós entendemos que é fundamental para que nós possamos romper com uma série de problemas inclusive colocados pelo secretário os baixos salários e uma série de problemas estruturais que nós temos nas escolas. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, enfatizar a necessidade e a importância da Secretaria da Educação institucionalizar o fórum, tornar esse fórum oficial da mesma forma que foi feito a nível nacional quando o MEC através de uma portaria criou o Fórum Nacional de Educação trazendo esse debate, oficializando esse debate e fortalecendo esse debate, o debate com o conjunto da sociedade que agora está debatendo a lei e as emendas que serão apresentadas no Congresso Nacional. Então nós fazemos um apelo para a importância da Secretaria reconhecendo inclusive o avanço da Secretaria em estar participando desse fórum neste momento, haja visto que no passado, no ano passado, quando nós construímos junto com as demais entidades coordenamos o processo do CONAI, não houve o engajamento efetivo da Secretaria da Educação nesse processo, o que acabou prejudicando de certa forma a participação dos trabalhadores em educação do Estado no processo democrático desencadeado pelo CONAI. Então eram essas as principais considerações e encerrar dizendo que é importante parabenizar a todos numa sexta-feira como essa, todas as pessoas que a gente está vendo de várias regiões do Estado, de Marília, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Santos, da Baixada, de várias regiões e de vários sindicatos e setores que estão aqui para prestigiar essa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Eu vou seguir a ordem que foi aqui de inscrição, que quero justificar, não foi ordem nem de importância, nem de... Foi a ordem de chegada que foram escrevendo aqui. Então, nós temos agora a presidenta da base, Nelly Cordeiro. Nossa... Já não tão recém-eleita, mas com essa bela responsabilidade, Nelly, para a sua intervenção. Depois, a Pampesp, CPP, Fórum Paulista, de EJA. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, os companheiros de luta, das entidades, da nossa organização de educadores e da sociedade civil. eu sinto assim, nos meus idos, mais de 40 anos de educação paulista, uma sensação assim, não muito boa, de precisar pedir um fórum. Eu acho que a educação no Estado... Penso que a educação no Estado de São Paulo sofreu, passou por sérias crises, perdemos referência, enquanto supervisora de sistema, eu posso falar sobre isso, porque, de supervisão, há mais de 30 anos. Eu sinto que a qualidade não veio pelo acesso. A má qualidade não veio por conta do acesso. Essa má qualidade foi por descaso mesmo. por quê? Na hora que eu vejo, enquanto supervisora, e lá no nosso sindicato, muitos colegas me falam, colegas de diretoria, Nelly, você tem que falar mais de corporação, mais assim, e falar menos de educação. Na hora que, enquanto eu for diretora de sindicato, de educador, e não falar de educação, eu não posso ser diretora de sindicato de educação. Então, eu quero dizer, senhor secretário, companheiros, deputados, que eu acompanho essa queda, porque eu sou supervisor há muitos anos. E, eu vejo, esses dias, voltando de Ribeirão Preto, que eu participei da avaliação do Prêmio Nacional de Gestão, enquanto comitê estadual, numa escola, ensino médio de Serrana, em Ribeirão Preto, na região do Ribeirão Preto, jovens de ensino médio, professor Palma. Até eu quero pedir uma atenção especial, tem alguém de Ribeirão Preto aqui? Acho que não. Tem? Então, uma atenção especial para a escola, deputado, não me lembro bem, não vou errar o nome aqui, lá de Serrana, que com certeza ganhará o Prêmio Nacional em Gestão Escolar, em que os educadores conquistaram uma escola de qualidade, apesar de tudo. Por que que eles conquistaram essa escola de qualidade? Por conta dos educadores que lá estão. Os jovens de ensino médio dessa escola de Serrana desenvolveram um projeto de tecnologia de aproveitamento das águas e de energia solar, apesar do Estado de São Paulo não ter plano de educação. Então, o que que está acontecendo? Nós estamos na educação, nós, educadores, muito solitários. Por que solitários? porque nós não temos instância de debate e de discussão das nossas questões. E nesse fórum, que hoje, para mim, é histórico, dia 12 de agosto de 2011, é um dia de mobilização e de articulação. Nossa! Porque nós, educadores paulistas, nós temos em nossa essência, em nossa vida, em nosso sangue, a educação. E nossa luta por essa qualidade, pelo respeito que merecemos, deve ser dita em alto e bom som. Eu conversava com a minha colega do sindicato das escolas técnicas, antes do início dessa cerimônia, dessa audiência pública, falava para ela, sabe por que que somos destratados? Salários miseráveis, sem condições de trabalho, sem nada, vamos dizer, porque nos dão direito à participação. Ninguém dá direito à participação. Isso é um direito inalienável na democracia. Nós não é que, nós temos direito à participação, ninguém nos concede a participação. Ninguém concede a participação. Tem um teórico que eu estudei lá atrás, que dizia assim, se você esperar, esperar que te dê participação, é esperar que a raposa tome conta das galinhas. Então, isso foi um teórico que eu estudei lá atrás. Realmente, nós temos que mobilizar esse espaço, conquistar esse espaço nosso de luta, com muita garra, e participar, sim, do plano estadual de educação do Estado de São Paulo, que já tem um esboço, não é, professor Palma? circulando nas diretorias de ensino de um plano estadual, que não é bem um plano, é uma carta de intenções, que está circulando nas diretorias, no sistema estadual, em que os nossos colegas supervisores me perguntam, Nelly, e daí? Nós não vamos participar disso? Eu estou perguntando hoje ao professor Palma dessa carta que circula nas diretorias. Não sei se é carta de intenções, não sei se é esboço de plano, não sei se é uma carta de metas, eu gostaria de deixar essa questão para o senhor. E, olha, companheiros de luta, aqui, dessa sala, nessa tarde, vamos juntos, porque a educação é a nossa vida, e nós a pusemos nela. É questão de sobrevivência e da sociedade paulista a nossa luta. Muito obrigada. Obrigado. Nelly, presidente da Paz, e, imediatamente, vou passar, não é, então, para a Lúcia. Permito que eu responda isso, porque eu vou sair e eu não quero deixar essa resposta no ar. Tá. Então, olha, professor Palma, como foi feito? uma pergunta direto para ele, se a mesa não, e ele tem que sair se a mesa não se opor, então, vou passar para que o senhor Palma possa responder. Se a mesa não se opor, eu saio do mesmo jeito. Não, não soube a resposta. Olha, o Nelly, é o seguinte, eu gostaria de ver essa carta, eu desconheço, isso não tem origem, isso não tem origem no gabinete da secretaria. Agora, uma rede desse tamanho, 91 diretorias por aí, se alguém está, agora, da secretaria, não parte. E eu quero, gostaria de ver. Obrigado. Até porque, o que foi acertado é o seguinte, a comissão, é uma comissão que envolve a secretaria, o conselho, e, em seguida, vai abrir para chamar as entidades, sociedade civil, etc. Não tem nada andando por aí. Bom, de lá não saiu. Vou passar para a secretária da Educação de Adema, que aqui representa o DIMI, a Lúcia Couto, a Lúcia que eu tinha passado no começo, ela pediu para, ela está uma organizada, então, vou passar para ela agora. Está ligado? Bom, boa tarde, eu quero cumprimentar toda a mesa, todas as entidades, e parabenizar, especialmente, a POSP, pela organização do fórum. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante, principalmente, para o Estado de São Paulo, que, embora redundante, viu, professor Chagas, sistema articulado, São Paulo tem muito o que aprender, ainda, em termos de sistema articulado, de registro de colaboração, de regime de cooperação, eu acho que um Estado tão importante quanto o Estado de São Paulo, para a federação, não pode carregar na sua história dez anos sem a aprovação de um plano estadual. Eu articulei junto com a, eu era da Fundação Abrinq, em 2001, 2002, e a gente, junto com a campanha nacional, ainda sobre a coordenação da Denise Carreira, viu, professor Palma, tivemos muitas reuniões, foi em 2003, muitas reuniões com o professor Chalita, para ver se a gente tirava da gaveta o plano, e nós não conseguimos. Então, eu vejo com muito bons olhos a sua permanência, a sua estado aqui nesse fórum. O professor Palma é um professor que, para mim, a geração marcou muito, eu digo que eu li muito o professor Palma na faculdade, e eu fico muito feliz da disponibilidade que o professor Palma tem tido em todos os fóruns que eu tenho participado. Então, a Undimi, tem só a saudar o processo, eu acho que a gente vive um momento muito importante na história do país, é outro Brasil, é um Brasil que está aberto para o debate, as conais, as conferências foram amplamente debatidas, como o professor Chagas falou aqui, o momento é propício para a aprovação disso. E a Undimi tem feito todo um movimento, inclusive aqui no estado de São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, para organizar os municípios com a aprovação dos planos municipais. Nós tivemos também uma na triste história, quase 30% só dos municípios na última década que aprovou os seus planos. Também é um número muito pequeno para a cultura da discussão dos planos municipais. Então, a Undimi tem feito um movimento de organização, de discussão com todos os municípios do estado para a organização dos seus planos municipais. Tivemos, no mês passado, um encontro em São Vicente para a discussão sobre o plano, qual a organização, qual a interferência de toda essa discussão que tem tramitado no Congresso Nacional e que tem a ver e que bate diretamente nos municípios. outro movimento que a Undimi tem feito